E com o mundo em alerta por conta do novo coronavírus, o Ministério da Saúde está de olho na informatização para agilizar e melhorar a qualidade do atendimento no SUS. Vamos falar então com a repórter Selma Dias. Oi Selma, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, pra todo mundo. Olha, o nome do programa é Informatiza APS. O foco é implantar o prontuário eletrônico de 84 milhões de pacientes atendidos por cerca de 34 mil equipes de saúde da família. No Twitter, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que o Ministério da Saúde pretende investir 43 milhões de reais por mês na ampliação desse serviço, que permitirá o acesso ao histórico de saúde dos pacientes em todo o território nacional, agilizando ali o atendimento e também melhorando a qualidade das informações. Hoje, 3.600 municípios já fazem parte desse programa de informatização, mas outras unidades de saúde também podem aderir, desde que utilizem o sistema de prontuário eletrônico no atendimento ao cidadão. Renata. E temos também novidades aí sobre o teste do pezinho, não é isso Selma? Isso mesmo. O teste do pezinho foi ampliado para detectar precocemente em recém-nascidos a toxoplasmose congênita, que é uma doença causada por uma infecção parasitária, ali na gestação, passando da mãe para o filho e podendo deixar graves sequelas no bebê e até causar a morte. Então, essa decisão do Ministério da Saúde de ampliar o teste do pezinho vai ajudar no diagnóstico precoce e também evitar a progressão aí dessa doença. A gente lembra que o teste do pezinho é importantíssimo para a saúde dos bebês, porque além da toxoplasmose, também ajuda a evitar outros seis tipos de doença. Renata. Muito obrigada Selma pelas suas informações.